Risco é uma coisa que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas tem medo, eu considero risco uma parte da vida, então tem que correr risco, se você não corre nenhum risco você não faz nada, então vocês tem que pensar em correr risco e para correr risco tem que treinar um pouquinho também, então minha sugestão é que vão treinando com riscozinho menor, aí vão para um riscozinho maior, cuidado nunca para ganhar de mais confiança e fazer a besteira grande como tem alguns aí que fazem, ficam tão confiantes que fazem uma besteirona, mas tudo tem um pouco de risco e vale a pena tomar risco, senão você não faz nada. Gente boa, ter gente boa em volta de você, gente boa atrai mais gente boa, e você estando com gente boa e trabalhando com gente boa, você vai muito mais longe do que trabalhando sozinho ou tocando as coisas sozinho. hoje é importantíssimo ter foco, todas as vezes que eu tentei fazer demais coisas, uma época eu tive uma empresa, estava envolvido com uma empresa de private equity que comprava um bando de companhias, tinha demais empresas, demais coisas, tem que ter uns focos, tem que ser simples, para ter sucesso você tem que ter foco, senão você se perde, no mundo de hoje tem tanta informação, internet, informação disso, daquilo que é difícil, mas vocês tem que escolher um pouco o que que realmente vai ser o seu foco para ter sucesso, senão não existe foco. sempre pensar em eficiência, tudo que se faz, dá para fazer com mais eficiência, eu acho que em geral, eficiência é ligada ao simples, eficiência não quer dizer que é o mais enrolado, em geral é o mais simples, então escolham as maneiras simples de fazer as coisas, que em geral dá mais resultado que a coisa enrolada. depois tem um sonho grande, sempre tive um sonho grande, quando tinha corretora, queria ser a melhor corretora do Brasil, tinha o banco de investimento, queria ser o maior banco de investimento do Brasil, depois quando comprei a cervejaria, queria ser a maior cervejaria do mundo, e por aí vai, então um sonho grande é bom não só para lhe motivar e lhe empurrar naquela direção, como também um sonho grande é importante quando você quer atrair mais pessoas para trabalharem com você e ajudarem a empurrar na mesma direção. Música Música